Agora é a hora de celebrar a alegria, a felicidade de estar em família, para dançar Não importa a idade, só um pouco de felicidade Leonel vai na frente semeando o amor, pegue a mão do seu amigo e corra pro salão Olhe para o lado, troque um sorriso, novos amigos para conhecer Dance agora essa canção, deixe transbordar a emoção